O Canaltech também tem podcast. Assine agora na iTunes Store, via RSS ou ouça online. Para saber como, é só clicar no link aqui junto ao vídeo. Olá, mais um Inovação ao Quadrado no ar no programa de hoje. Uma garrafa inteligente que nunca se esquece de você. Bom, os médicos falam aí que a gente precisa beber dois litros, pelo menos dois litros d'água por dia. Mas aí você está no trabalho, pega um copinho descartável, bebe um pouquinho ou de repente você recarrega lá sua garrafinha particular também e não percebe, não lembra. Mas agora essa garrafa chamada Seed chegou para te ajudar. Como que ela vai ajudar, Reinaldo? Então, é algo que se eu me falasse três anos atrás eu ia dar risada, mas parece que se tornou realidade. É uma garrafa inteligente, ela tem sensores, que ela mede a quantidade de água. Então quando você bebe, ela sabe quanto a água está saindo e calcula para você quanto você bebeu da água dentro da garrafa. Ela calcula também a temperatura da água, se está quente, se está frio, com um toque na tampinha você vê a temperatura. E além disso, ela diz se a água está meio miada ou não, se a água está velha ou não. É, exato. Se a água está quente, ela gela também ou não? Ela é térmica, mas ela apenas conserva por algumas horas. Basicamente ela não é feita para isso, mas ela é feita para você saber. Ela comunica com um app, por Bluetooth, e esse app diz se você está bebendo tanto de água, que horas. E ele te dá depois um relatório completo sobre a sua ingestão de água durante o dia, durante a semana, durante o mês. É algo super legal, né? E por enquanto é um pouco caro, mas daqui a alguns anos também vai cair de preço. É mais um projeto que surgiu no Kickstarter, super bem sucedido, né? Foram 300 mil dólares. Exatamente, super caro, mas já juntou 302 mil dólares quando eram necessários apenas 20 mil, quer dizer. É, isso mostra que, ao contrário do que eu imaginava, tem muita gente querendo. Eu mesmo achei muito legal, talvez eu vou comprar uma, vou esperar para o meu sair para ver. Mas assim, pode ajudar bastante em uma coisa que é tão simples quanto beber água, né? A gente está ficando preguiçoso, mas pode ajudar bastante na sua saúde. Então é uma inovação bastante legal. Você comentou do aplicativo, tem a questão da gamificação também, né? Você pode brincar com seus, comparar com seus amigos, enfim. Isso vai também gerando uma... vai fazendo com que você use mais a garrafa. É, leva o maior engajamento, né? Um fica competindo com o outro, quem tomou mais água? Imagina a gente explicar isso aos nossos pais daqui a um tempo. Ninguém vai entender nada. Mas é uma invenção super simples e me parece que se chegar a um preço barato, é algo que vai ter muito sucesso. Beleza. Mais sobre a garrafa, link aqui junto ao vídeo. A gente volta toda segunda, quarta e sexta com mais Inovação ao Quadrado para vocês. Valeu, Reinaldo. Obrigado, pessoal. A gente volta toda segunda, quarta e sexta com mais Inovação ao Quadrado para vocês.